Subiu na moto, o examinador vai conferir os documentos seus, conferiu e vai colocar a marcação aqui no tanque, tá? Ele vai colocar aqui. Na hora que ele colocar o papel aqui, você pode recolher o descanso, tá? Recolhe o descanso, coloca no neutro, tá no neutro já? Então você pode ligar a moto. Às vezes o examinador não deixa ligar a moto aí, às vezes ele deixa. Quanto mais antes você ligar a moto, vai ser melhor pra você, que a moto vai pegando o aquecimento e vai ficar mais estável na hora que você entrar na pista. Então você pode ligar ela assim que você, ele colocou o papel aí, colocou no neutro, na hora que você for entrar na fila, já pode ligar ela, tá? A viseira, se você quiser fechar aí, também você pode, mas você pode fechar lá pra não esquentar muito, tá? Se você achar que você vai esquecer ela, você já fecha aí, tá? Aí já vem entrando e empurrando. Aí aqui vai ficar duas filas de moto aqui, várias motos. O examinador aí não vai te olhar mais. O exame vai começar lá, ó. Então você vai vir empurrando. Vem empurrando. Na fila de moto. Aqui vai ter uns dois, três examinadores só conferindo os documentos. O exame vai começar ali, ó. Aí, ó. Aí aqui vai ter outro examinador que vai pedir pra você deixar a moto em condições de exame, que é a preparação da moto. Coloca o pé no freio pra você preparar. Aí você faz a preparação aí, ó. Ele pode pedir pra você preparar lá atrás também. Quando ele estiver chegando aqui, ó. Quando você estiver chegando, ele fala assim, ó. Os três aí já prepara a moto. Aí vai preparar, já vem com a viseira fechada. Na hora que chegar aqui, você só vai colocar a primeira quando ele pedir pra você sair. Ele autorizou você sair. Não significa que você pode sair. Se tiver duas motos ali, não saia. Espera uma moto sair pra você entrar. São duas motos por oito. Se você não fechar nenhum cruzamento. Agora liga a seta. Olhou. Aí pessoal, ó. Sempre abrir a curva. O segredo do oito é manter a moto um pouquinho mais em pé. Não curvar a moto muito. E abrir a curva. Curvar que eu falo é inclinar a moto muito. Deitar a moto pra fazer a curva. E ficar com ela mais em pé o possível. Que o oito, as curvas do oito é mais aberta. Pessoal que tá curtindo os vídeos aí, ó. E não conhece o meu curso completo. Eu tenho um curso completo. Tenho ajudado bastante pessoas aí. O último modo desse curso é um vídeo criado. Pra poder ajudar as dificuldades da turma aí. Então são quinze vídeos que tem no curso. Ensinando passo a passo do exame. Ensinando a andar de moto primeiro. E depois o último modo é a revisão aí. Que eu tiro dúvidas do pessoal da turma aí. Aí eu crio vídeos. Pra ajudar as pessoas aí. Eu vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo. Tá, pessoal? Seta ligada, ó. Antes de parar já liga a seta, ó. Colocou no neutro. Levantou a mão. Agora ela vai dar a seta pra esquerda. Tá vendo? O papel da avaliação fica no tanque ali, ó. Se perder algum ponto. O examinador vai mandar parar na guarita. Acelera mais. Achou o ponto. Solta o freio. Acelera mais. Então aqui eu vou pedir pra ela parar, ó. Simular que ela perdeu algum ponto. Ela tá indo muito bem. Ela não tá perdendo ponto não. Até agora. Desenvolveu ali, ó. O que mais perde o exame aqui em contagem. É por movimento irregular. A moto tá de primeira marcha. Então desequilibra muito. Porque eu vou levantar o braço. Tender o braço pra ela, ó. Aí ligou a seta. Aí se você perder ponto, ele vai mandar você parar. Ele vai vir aqui. Vai pegar o papel. No tanque. E vai anotar. Não fala nada. Aí ele coloca o papel de novo. E manda você seguir. Geralmente, quando você comete alguma falta leve. Ele não fala nada. Você vai prosseguir o exame normal. Se for falta eliminatória, ele vai falar. Você cometeu uma falta eliminatória. Bateu o pé no chão. Né? Ou esbarrou no pão. Qualquer dessas faltas eliminatórias. Aí você vai terminar o exame aqui. Você não tem direito de terminar o percurso. Só vai terminar o percurso se você não cometer falta eliminatória. Tá? Pode ir. Abrindo a curva. Pra poder passar afastado o cone e ganhar espaço. Então tem que abrir mais. Olha lá. Ela tá com a seta ligada até agora. Aí ela perdeu três pontos. Ela tava vindo perfeito o exame dela. A seta ligada até agora. Ela não percebeu ainda. Falta grave. Agora liga pra direita. Qualquer distração, tá vendo? Eu fui conversar. Fui te explicar as coisas. Você esqueceu. No exame é a mesma coisa. O placeto pra direita eu vou parar aqui. Aí vai vir anotar. Vai pegar o papel. Anotar. Falta grave. Estava vindo perfeito. Aí vai colocar de novo. Seta pra esquerda. Pode sair. Acelerou. Acelerou mais forte. Pra manter o equilíbrio. Pronto. Quase que ela queima a faixa ali. Tem que ter bastante cuidado. Quase que você queimou a faixa. Você viu? Parou bem em cima ali. Tem que ser em cima da letra. Se você parar em cima da faixa é três pontos também. Pode sair. Apesar da falta grave. Ainda... Você tá rodando bem. Você viu? Você não perdeu o equilíbrio. Foi bacana. Só que a falta grave ali quase prejudica o exame. Se fosse no dia do exame... Do jeito que você rodou ainda você passava. Mas... A seta. A seta é falta grave. Não pode errar esse tipo de falta não. Vamos lá. De novo ali. Sempre empurrando. Agora ela vai pro pé no freio pra fazer a preparação da moto. Olha pra trás, ó. Poder ter mais visão aí. Tirar todo o ponto cego da moto. Muita gente comenta aí no vídeo. Pra quem olha pra trás. Tem necessidade de olhar pra trás não. Tem retrovisor. Tem que olhar. Porque tem muito ponto cego. O retrovisor de moto e tal é muito pequeno. A visibilidade é muito pouca. Ainda mais quando tem muita curva. Né? Você não vê nada pelo retrovisor. Dentro da curva. Por isso a necessidade de olhar pra trás. Agora olha o cruzamento. Olhou pra direita. Agora vai olhar pros dois lados. Tá posicionando muito bem na pista. Movimento irregular que acontece muito aqui na... Na motopiste Contá de Belo Horizonte. Essa região aqui. É porque anda só de primeira e fica fazendo zigue-zague nas retas. Ela tá saindo em pézinha com a moto. E não tá provocando movimento irregular. Olha como é que ela vai sair aqui, ó. Ó. Saiu em pé. Tá vendo? Ó. Não foi catando os cantos. Ó. Saiu em pé. Alinhou. Se fazer um exame desse aqui, ó. Carteira na mão. Ó. Parou. Sinalizou pra direita. Pessoal. Quem tá gostando do vídeo aí. Deixa o like pra fortalecer o canal aí. Tá? Quem tá chegando aí. Meu nome é Thiago. Sou instrutor kit de contagem. Tô sempre trazendo vídeo aí pra ajudar vocês a conquistar habilitação aí. A tão sonhada habilitação. Também tem meu curso completo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai sair. Bacana. Ali pode frear um pouquinho, ó. Sinal que estiver descendo pra não perder domínio da moto. Não pode é só na embreagem de jeito nenhum. Senão a moto vai perder mais ainda o domínio. Ali abrindo a curva. Ela tá fazendo a curva perfeitamente, ó. Ela abre pra sair alinhada na reta. Olha pra você. Abriu. Olha como é que ela vai sair no meio aqui, ó. Tá vendo? Abrindo, você consegue sair no meio da reta. Abriu ali e virou uma vez pra cada lado. Virou. Acelerou no final. Abrindo a curva. Aqui vai acelerar pra acabar de chegar. Acelera pra acabar de chegar. Acelera o mínimo possível. Só pra te dar mais equilíbrio na moto. Não é pra ganhar velocidade. Pra mostrar domínio e ganhar mais equilíbrio. Aceleração o mínimo possível. Só pra mostrar domínio aí pro examinador. Acelerou. Mais. Olha lá. Tá vendo? Duas aceleração. Então essa dica aí é da rampa. Da prancha. Seta pra direita. Agora vai parar. Na frente. O examinador recolheu o papel. O examinador recolheu o papel. Seta pra esquerda. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí.